Olá, do lar aqui, e continuando a falar sobre quiáuteras de quintinas, a gente viu nos vídeos anteriores que a quiáutera são grupos de notas que não obedecem a divisão dos tempos ou a divisão do compasso. Então, no caso, por exemplo, aqui nós temos quatro tempos, esse foi o que a gente estudou no último vídeo, nós temos dois tempos e cada tempo é dividido por dois, só que a gente está alterando a divisão aqui dos tempos. Onde você, em dois tempos, colocaria quatro, nós estamos colocando cinco. Aqui, no caso, nós estamos alterando a subdivisão de cada tempo da unidade. Então, onde normalmente você colocaria quatro semicolcheias, nós vamos estar colocando cinco semicolcheias. É importante que você sempre tenha noção que existem inúmeras formas de você colocar três sons dentro de um tempo ou colocar quatro sons. Existem inúmeras formas de você colocar cinco sons dentro de um tempo. Só que no caso aqui específico da quiáutera, você tem que ter ele matematicamente igual, ordenado, sempre com todos com exatamente a mesma medida. Ok? Então, vamos lá. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo cinco semicolcheias aqui, no tempo um, tempo dois, tempo três, tempo quatro. Então, vamos fazer aqui. Esse é o compasso um. Aqui no compasso dois, nós vamos ter dez notas. Dez ataques aqui na quiáutera. Então, entre o tempo um e dois, nós vamos jogar cinco notas e no tempo três e quatro, nós vamos colocar mais cinco. E esse daqui, ó, é um terceiro compasso, tá? Isso daqui, essas duas bolas aqui, são duas semibreve, tá? Então, como que nós vamos fazer? Vamos ler esse daqui, depois a gente vai ler esse, vamos respeitar o ritornelo, vamos voltar ao início, ler mais uma vez e terminar aqui, tá? Terminar aqui na cabeça desse terceiro compasso que está escrito. Ok? Se você ainda tem dúvida de como executar isso aqui, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar no andamento sessenta. Ok? Eu vou contar quatro, tá? E vou, a princípio, eu vou fazer solfejando, tá? Um, dois, três, quatro. Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá, tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Ok? Agora eu vou fazer percutindo, tá? Então, eu vou estar batendo aqui no meu peito, tá? Você pode fazer isso em uma mesa Se você for fazer percutindo A minha dica É que não faça com dois timbres Exatamente iguais Procure um timbre, por exemplo Uma sugestão mais grave Porque está aí embaixo Para você Tocar a pulsação do tempo Por exemplo E um que tem uma sonoridade mais aguda Um tatá Para você fazer as quiáutras Para você sentir a diferença Colorido Vamos lá Vou contar quatro e vou entrar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Sou fechando mais uma vez Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É isso aí Se você está curtindo Se você está curtindo essa série Que é um pouco diferente De aulas Dá um curtir Se quiser deixar algum comentário Deixe um comentário Se inscreve no canal E aguarde o próximo vídeo aí Vamos estar trabalhando em cima disso aí Fazendo algumas coisas Variações Porque há inúmeros tipos de variações Que a gente pode fazer Sobre esse tipo de quiáutra Ok? Grande abraço E aí 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 E aí